Você acha difícil fazer a escala cromática? Se enrosca com o sustenido e o bemol? Olá amante do saxofone, aqui é Elvis Ribeiro, canal Journal Sax. E nesse vídeo vou passar pra você 5 dicas que vão te ajudar de forma prática a desenvolver melhor a escala cromática. E já fica ligado no vídeo pra não perder nenhuma dica. E sem mais delongas, vamos pra essas 5 dicas. Nessa primeira dica eu quero falar sobre um grande erro que é cometido com um saxofonista, os estudantes de saxofone que estão começando ali entre os 6 meses e 1 ano, que é quando você começa a trabalhar toda a digitação completa do saxofone. Então o grande erro cometido é o seguinte, começa pelo grave, e às vezes não tem a consistência, não tem a firmeza, não tem aquele punch da nota grave, e começa a fazer a escala cromática ali, muitas vezes fazendo um subtone fechado, muitas vezes quando a nota não sai, ela é presa. Muitas vezes porque o saxofone às vezes tem vazamento, ou muitas vezes porque não tem embocadura. Isso acontece também na parte do agudo, quando sobe pro Mi, pro Fá, e não consegue fazer a digitação corretamente porque a embocadura fecha, ela não tem aquela consistência pelo treino, pela experiência. Então muitas vezes o aluno não consegue atingir o objetivo, que é o estudo da escala cromática. Então a primeira dica é, trabalhe bem a embocadura e verifique se o seu saxofone está com vazamento, ou até mesmo faça estudos que te dêem uma melhor consistência nos graves. Segunda dica, estude por partes. Como assim por partes? Se você é acostumado a estudar a escala, por exemplo, de Dó, a escala de Sol, de Ré, a escala de Fá, você sempre usar esse artifício dessa oitava, exemplo, de Sol a Sol, vou fazer aqui pra você estar vendo, pra você estudar a escala cromática. Então vai estudar a escala de Sol, um grande exemplo, né? Você vai fazer aqui. O que você vai fazer? Verifique as notas cromáticas que estão dentro dessa extensão, dessa oitava da escala, e trabalhe ela. Bom, e se você ainda não estuda as escalas diariamente, eu estou deixando pra você aqui na descrição do vídeo, estudos semanais que eu tenho colocado dentro do canal. Toda semana eu posto um vídeo de estudo sobre escala maior. Assim que terminar a rodada das doze, nós vamos para as menores e sétimas e outras escalas. Tem também no canal aí, no card, Escala de Blue. Dá uma olhada aí na playlist do canal, tem muita coisa interessante. Para a nossa terceira dica, memorize. Memorizar a escala vai fazer com que você melhore a sua digitação e melhore também na hora da leitura, porque os seus dedos já sabem o caminho certo a percorrer dentro do instrumento. Não é que seja um erro, né? Mas quando você estuda a partitura somente dentro dos métodos, por exemplo, o Closet tem ali o seu estudo de cromática, o Amadeu Russo, o método Amadeu Russo, o saxofone tem ali o seu estudo da cromática. Quando você estuda só dentro do método, você está lendo e aí o seu olho fica fixo ali e você acaba muitas vezes se embananando na digitação. Por quê? Porque você está preocupado com a leitura. A partir do momento que você faz esse treino, antes de você ler a partitura, você consegue ter o melhor desenvolvimento dentro do estudo. Bom, e partindo para a quarta dica, ela está ligada à terceira dica, que é o quê? A terceira dica é memorizar. E a quarta dica é nada mais, nada menos que você fazer um estudo progressivo de velocidade, ou seja, do BPM, da partida por minuto. Então quando você vem e estuda a escala cromática fazendo notas de dois tempos, aí seguindo para a nota de semicolcheia, ou seja, dois tempos, um tempo, colcheia, semicolcheia, e vai fazendo um beat, ou seja, uma batida, começa em 60 ali e você vai aumentando, você ganha uma digitação melhor, você ganha um desenvolvimento dos seus dedos, você consegue atingir de forma rápida o objetivo que é a velocidade. Para isso é interessante você buscar o auxílio de um metrônomo. Somente assim você vai ter essa diferenciação de velocidade progressiva, onde você começa em 60 e daqui a pouco você está a 120 e os seus dedos estão com uma facilidade de agilidade absurda. E antes de falar para você a quinta dica, eu já quero pedir para que você dê um joinha no vídeo, senta o dedo no like aí, vai ajudar muito o canal. Bom, e essa quinta dica é a chave para você construir a escala cromática completa. Você vai estudar em pequenos intervalos. Como assim? Usando a pauta como referência, na clave de sol você tem a primeira linha, a nota mi, a segunda sol, a terceira si, a quarta ré, a quinta fá, como consequência dessas notas e tem os espaços ainda que você pode estar começando. Então vamos supor que eu vá fazer em um intervalo de terça. E aí a mesma coisa você usa descendo. E você pode fazer isso também fazendo a decrescente, ou seja, para baixo. Consequentemente você pode fazer nas outras notas que estão fora da pauta. Mas só para usar como referência você faz esse intervalo de terça. E você pode fazer na quinta também, ou seja, de mi a si, pulando a linha. Primeira linha mi, terceira si. Então você tem aqui, ó. E aí você tem a de sol. E consequentemente você vai escalando esses intervalos. Até você conseguir a extensão toda. E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois é uma forma de me ajudar e fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.